Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha bem rápida mesmo dessas duas aquarelas escolares que eu tenho, que são da Coinor e da Pentel. A aquarela da Pentel vem em tubinhos, mas eu coloquei ela nessas pastilhas mesmo, porque eu prefiro usar em pastilha. Então é questão de preferência mesmo. Essas duas aquarelas são escolares, ou seja, são de qualidades bem inferiores às aquarelas que o pessoal geralmente usa, que são as profissionais. Mas eu gosto de usar elas, eu comecei com elas e até então são as que eu uso para os meus desenhos e minhas ilustrações e eu consigo fazer um trabalho bem bacana assim com elas. Aí então eu começo com um teste de cor com a Coinor e logo após com a da Pentel. Eu não peguei as cores equivalentes em cada paleta, mas foi mais para ter uma ideia mesmo. A diferença entre as escolares e as profissionais são que as escolares usam colorantes e as profissionais usam pigmentos. A tinta é menos concentrada e a formulação é mais barata. As aquarelas escolares são feitas com pigmentos sintéticos ou corantes, enquanto as profissionais são feitas com esses pigmentos mais nobres, ingredientes mais nobres e a durabilidade consequentemente é muito maior. Por enquanto, como eu não faço trabalhos profissionais, eu uso e indico bastante elas para começar. Eu acho que elas são aquarelas muito boas. Eu sinto que com a Pentel você passa só um pouquinho o pincel e já vem bastante pimento. Isso pode ser bom, mas também ao mesmo tempo ela tem um aspecto de gouache. Querendo ou não, isso é um pouco verdade, que uma das características e propriedades da aquarela é a transparência. E a Pentel, por ser muito mais em conta e consequentemente usar ingredientes mais baratos. Essa propriedade da aquarela acabou se perdendo um pouco a transparência, mas eu gosto bastante dela. Já a Coynor, eu sinto que eu tenho que ficar um tempinho ali na paleta com o pincel até sair bastante o pigmento que eu quero, mas quando sai é uma beleza. Eu acho que as cores da Coynor se misturam muito bem e melhor do que as da Pentel. No teste de expansão, a Coynor se saiu melhor porque as tintas da Pentel, querendo ou não, os pontinhos da Pentel, eles ficam parados no mesmo lugar, não se expandem como os da Coynor. Isso dá para ver até ali em cima no teste de expansão que eu fiz com água limpa. Aí eu pintei dois círculos com as tintas para fazer o teste de layer. No caso, como a gente pinta é com sobreposição. Ou seja, você pinta, espera secar e depois você vem com uma nova camada para criar os efeitos de luz e sombra. Então, eu fiz com os dois tons de azul de cada paleta para ver os resultados que eu obteria. Aí eu só queria mostrar como cada paleta tem cores muito lindas. A primeira foi a da Coynor e essa última foi o Emerald Green da Pentel. Então, é isso. Esse foi o teste que eu fiz com as aquarelas. A comparação acho que ficou bem clara. Que vai de preferência mesmo. Eu gosto bastante das manchas e da textura da Pentel, mas em questão de qualidade a Coynor se sobressai. Eu queria mostrar como dá para fazer desenhos bacanas sim com aquarelas escolares. Os primeiros que eu mostrei foram com as aquarelas da Pentel e esses últimos com as aquarelas da Coynor. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e se decidindo qual aquarela vocês vão comprar ou qual vocês gostam mais. Sempre dá para fazer uma coisa bacana, mesmo não tendo muito dinheiro para gastar. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu vou tentar postar mais vídeos com mais frequência. Então, é isso pessoal. Até a próxima. Beijão. Tchau.